E aí galera, beleza? Tá com o Daniel Pedro? E o Daniel O Gui não está aqui hoje para puxar a porta porque queria que nós todos vir e no vídeo de hoje tá muito frio ontem tava um sol muito bom e hoje tá muito frio a gente vai fazer mais um episódio do Destruir esse Diário não sei que episódio que era porque a gente já fez vários e hoje o Guilherme não está aqui então a gente já fez sem ele mesmo né, normal então já deixe seu like, compartilhe o vídeo e então vamos lá né fazer o vídeo de hoje todo Destruir esse Diário foi? Vamos lá vai ser o meu empresário com certeza legal bom a gente estava escolhendo umas páginas e a primeira página eu já perdi ela de vista mas eu não acabei de passar por ela esfrega esta página não está falando na onde então a gente vai esfrega em vários lugares sujos então vamos gente não precisa nem tirar só virar mesmo tá vendo aqui se é isso é não tá falando onde esfrega a pia tá limpa né porque eu limpo essa casa eu preciso de uma bacia dessa dessa aqui ó tá bom aqui tá um pouco sem poeirado gente e eu limpo ela da casa pode tirar daqui e vou colocar pra lá para limpar a casa com o livro que criatividade quando não tem pano limpe com o livro a gente está muito esfregado próximo né gente tudo bom contigo agora voltando vem cá próxima página ele que vai escolher eu já escolhi eu fiz é para ele que escolhe ele que faça esse é um homem bem mais para cá para o meio que você não está aparecendo direito essa daqui ó não essa página essa daqui é a mais difícil que é com terra deixa pra gente fazer depois pega uma máquina final que no final que não tem muitas coisas que a gente não fez ainda ó essa daqui ó ó sujo não vai ter porque deixa eu ver porque esse carro está tudo molhado é então deixa pra um pouco mais pra ali deixa eu pegar aqui coisa que não dá pra chegar no carro né vai ficar molhado vamos ver vamos passar essa daqui ó ah não calma é desfrega fizemos agora calma aí gente só não está quase nem aparecendo pronto vamos sortear esta venda esta página não 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 pera aí pronto vai posta na página deixe de rolar de um lugar alto então a gente vai jogar na escada mesmo porque pratoidade gente é bom as vezes e eu pelo menos gosto eu te amo eu te amo bem natural vocês sabem depois que eu quero refazê-la no lugar mais alto porque eu joguei 50 graus eu vou refazê-la deixa eu achar a página aqui deixa que eu vou pegar fica assim mesmo tá? tá nossa nem consegui pegar o liso igual que tinha água imagina se quer sair dentro nossa nossa aí já teria que sair do diário inteiro né gente? é porque o diário já era para destruir então ai não tinha água não que susto olha isso aqui ó já sei que eu vou conseguir essas caixas depois né vamos para a próxima parte desse vídeo dê um jeito de vestir o diário dê play então gente agora eu vou me fingir que eu vou para algum lugar vou trocar de roupa né que agora eu vou sair que eu sou bíceos vou ter uma blusa mais chique essa blusa muito sofisticada não é mesmo? a gente precisa jogar a roupa em cima do diário já tá vestido eu que vou vestido é o diário olha agora eu estou muito mais chique vamos ver eu vou vestir esse livro também porque ele é meu bebê tá vamos ver aqui vamos colocar a blusa meu bebê vai junto e pronto galera agora é só você sair por ai com seu diário aqui ó ninguém ta vendo parece que eu sou mais gordo mesmo mas eu sou super normal então galera bem legal ó que que seu papai ta fazendo aqui? hein pedrinho? sei de nada? não não se é o seu você guarda ele no seu quarto tá então eu te pedi da mesa dez vezes nossa já é de pescoço cadê meu olhos? que horas são? nossa já é de seis horas só de pescoço beleza gente a descrição eu vou fazer depois porque a gente está gravando o vídeo então depois quando a gente terminar o passo e no próximo eu destruo esse diário eu mostro tá bom? vem cá encerrar o vídeo comigo eu? não mas gina é o Guilherme eu não sei o que falar fala pra mim pelo amor de Deus tá no play ou não? eu mesmo tá tá peraí não ta gravando você pronto vai gravar? tá 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 bom tivemos um probleminha técnica que é tão legal muito obrigado a mãe começou a falar pessoal se você que está assistindo esse vídeo se inscreve no canal e deixe seus anuitos deixe seu like se inscreve no canal deixe seu like compartilhe esse vídeo pros seus amigos as nossas redes sociais e do Guilherme também estarão aqui em baixo na descrição compartilhe os vídeos que você quer as redes sociais do... Gabriel Gabriel também estará aqui na descrição um beijo tchau falou